GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Pode se arrumar porque cê vai voltar de onde tu saiu. Dei tudo a você e fui feito de cor de puta que pariu. Tem que me avisar o que eu ia sofrer, até minha família eu larguei de você. A partir de hoje tu não é minha mulher, vou devolver você pro cabaré. A partir de hoje tu volta a ser rapariga, destruí-se a porra da minha vida. A partir de hoje tu não é minha mulher, vou devolver você pro cabaré. A partir de hoje tu volta a ser rapariga, destruí-se a porra da minha vida. A partir de hoje tu volta a ser rapariga, destruí-se a porra da minha vida. A partir de hoje tu volta a ser rapariga, destruí-se a porra da minha vida. DJ Paulinho nas teclas, chama papai. Bora! Eu moro na cidade mais rosto do interior, nos finais de semana aos é pra lá que eu vou. Comer uma buçada e tomar um abitinho, beber uma gelada ou dançar aquele porró. E quando abro o porta-mala, libero o corretão, as mina vem correndo pra sentar no paredão. E quando abro o porta-mala, libero o corretão, as mina vem correndo pra sentar no paredão. Chama papai, assim! E as meninas enlouquecem jogando o popolo no chão, o tio do meu piseiro segurando o paredão. E as meninas enlouquecem jogando o popolo no chão, o tio do meu piseiro segurando o paredão. E toma swing, bebê! Chama no piseiro! Ei, meninas! É piseiro que tu quer, hein? Segura meu paredão! Eu moro na cidade mais forte do interior, nos finais dos semanas é pra lá que eu vou. Comer uma buçada e tomar um abitinho, beber uma gelada ou dançar aquele porró. E quando abro o porta-mala, libero o corretão, as mina vem correndo pra sentar no paredão. E quando abro o porta-mala, libero o corretão, as mina vem correndo pra sentar no paredão. Chama e vem! E as meninas enlouquecem jogando o popolo no chão, o tio do meu piseiro segurando o paredão. E as meninas enlouquecem jogando o popolo no chão, o tio do meu piseiro segurando o paredão. Alô, picuíba, divulgações! O Mouralo de Moura! O Rilo Top Show! Arte Mílias Digital! Cheque Produções! Mosquito Celta Produções! Alô, Ricardo Paredão! Fortaleza, Ceará! Flávio Produções! História do Paranel que é sucesso, papai! O dia começou, hoje vai ter piseiro, vai rolar o baile, vai ter desmantelo. A novinha inocente quer sentar no paredão, só curte Gucci Black e Black Chanel. Nós é estourado, cartão sem limites, chega mais jovinha pra curtir com a gente. Vai mexendo essa raba, então se prepara, chegou a sua hora, vou te fazer feliz. Vem novinha safada, empina essa raba, vai tomar tapão, descendo até o chão, na frente do paredão. É com força que tu quer, então lá vai pra ação. Novinha safada, empina essa raba, vai tomar tapão, descendo até o chão, na frente do paredão. É com força que tu quer, então lá vai pra ação. O dia começou, hoje vai ter piseiro, vai rolar o baile, vai ter desmantelo. A novinha inocente quer sentar no paredão, só curte Gucci Black e Black Chanel. Mas é estourado, cartão sem limites, chega mais jovinha pra curtir com a gente. Vai mexendo essa raba, então se prepara, chegou a sua hora, vou te fazer feliz. Vem novinha safada, empina essa raba, vai tomar tapão, descendo até o chão, na frente do paredão. É com força que tu quer, então lá vai pra ação. Novinha safada, empina essa raba, vai tomar tapão, descendo até o chão, na frente do paredão. É com força que tu quer, então lá vai pra ação. Vem novinha safada, empina essa raba, vai tomar tapão, descendo até o chão, na frente do paredão. É com força que tu quer, então lá vai pra ação. Desce novinha, vai beber até o chão. DJ Paulinho das teclas, chamando o swing bebê. Alô, os paredões de todo o Brasil, estoura aí, chamando o piseiro. Lá o nariz do piseiro, chamando o swing bebê. Mais um sucesso pra galera curtir aí, pra tocar nos paredões. DJ Paulinho das teclas. Vem bem! Já pôs a petra invocada, o perfume e a armanha, elas ficam loucas, paradas. Quando chego no interior, a mulherada olha, eu digo, desce, cerveja, ae. E vem, assim, tu e do paredão, solta o meu piseiro, elas vêm jogando e querendo me sentir. Querem me sentir. Tu e do paredão, solta o meu piseiro, elas vêm jogando e gritando pra descer. Vem ser pra mim, até o chão azul. Dê-dê, 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 desce, bebê, vai. Meu nariz do piseiro, chama no swing bebê. Essa é mais obra da criança, os paredões. Alô, DJ Paulinho, chama na boca, papai. Joga no piseiro, vai. Pois a beca invocada, o perfume e a armanha, elas ficam loucas, paradas. Quando chego no interior, a mulherada olha, eu digo, desce, cerveja, ae. E vem, assim, tu e do paredão, solta o meu piseiro, elas vêm jogando e querendo me sentir. Querem me sentir. Vem, assim, tu e do paredão, solta o meu piseiro, elas vêm jogando e querendo me sentir. Querem me sentir. Vem, assim, tu e do paredão, solta o meu piseiro, elas vêm jogando e gritando. Pra descer, descer pra mim, até o chão, assim. Desce, novinha. Leonéres do piseiro, pra tocar no paredão. Chama, papai. DJ Paulinho nas teclas. Fora aí, bebê. Sucesso. Me sentir. Quero te amar. Minha luz é preferida. Suas idade em volta sempre foram assim. Ai, não, 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 não. O sentimento tão puro nunca chega ao fim. Yeah. Quero te amar. Dois amantes, de repente, sempre sabem o que querem. Oh, na, 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 na. Onde se divertir com muito amor e prazer. O que é estar no rolê? Pela cidade comigo. O dia está perfeito. Dançamos juntos, vem dançar comigo. O que é estar no rolê? Pela cidade comigo. O dia está perfeito. O dia está perfeito. Dançamos juntos, amor e perigo. Você está tão linda, hoje eu quero te amar. Fazer você feliz, hoje eu quero te dar. Prazer em momentos marcantes, não imagina o quanto eu te quero. Chegou a hora, o momento agora. Olhe tirado as garras de quem não sabe te dar. Amor, isso só te maltrata. Vou te roubar pra sempre, pra ser minha amada. Tudo que sonhou você vai ter. Te levar pro paraíso do amor ao prazer. O que é estar no rolê? Pela cidade comigo. O dia está perfeito. Ficamos juntos, vem dançar comigo. O que é estar no rolê? O que é estar no rolê? Pela cidade comigo. O dia está perfeito. Dançamos juntos, amor e perigo. O nosso romance é tão lindo. Eu sou feliz quando estou contigo. Você é minha inspiração pra eu viver. Traz paz ao meu coração. E me aquece de tanta paixão. Me acalma. Eu fico suave. A calma. Nós se amando no carro. E quando terminamos. Você me chama de novo pra fazer. E se entregar ao prazer. Você é completada. Devorada. Realizada. Tu queres dar um rolê? Pela cidade comigo. O dia está perfeito. O dia está perfeito. Ficamos juntos. Vem dançar comigo. Tu queres dar um rolê? Você queres dar um rolê? Pela cidade comigo. Pela cidade comigo. O dia está perfeito. Tu dançamos juntos. Amor e perigo. Pela comigo. Pela comigo. Pela comigo. Eu vou te dar o meu amor. Pela comigo. Pela comigo. Pela comigo. Pela comigo. Vou te dar o meu amor. Leoneres do Piseiro Chama-nos o Rick I love you, baby DJ Paulinho nas teclas Apaixonando os corações Chama-nos o Piseiro Leso, meus que bem Chama-nos o Rick